A Boteiro trouxe para esta feira alguns destaques, lançamentos que são importantes também para o nosso mercado, não só para o mercado europeu. A máquina que está aqui atrás é uma bilateral copo, é uma junção da Boteiro com também do Atilio Bussetti. Nós temos aqui esta máquina que tem a versatilidade de ter um rebolo periférico, também pode ser apenas como rebolo copo. A gente pode fazer nesta máquina o trabalho de incisão na borda do vidro, o rebaixo na borda do vidro, também o ângulo variável nesta máquina, fazendo um acabamento perfeito como rebolo copo. Nós temos também aqui a possibilidade de trabalhar com vidro laminado, que é um vidro importante hoje no nosso mercado, que está crescendo cada vez mais. O vidro laminado pode ser trabalhado com rebolo turbo na primeira posição, que é um rebolo que sobe e desce. É versátil nesse sentido também. E trocando rebolos, eu posso trabalhar como se fosse uma bilateral periférica, colocando o rebolo em quatro posições, de acordo com a composição que nós fizermos do início na compra da máquina. Esse outro lançamento também, que a Boteiro traz para o nosso mercado, é essa máquina, mesa de corte, com a possibilidade de trabalhar com duas pontes simultâneas. Nós podemos colocar o corte em cada cabeçote e mais um opcional. Também há uma outra versatilidade que a Boteiro traz para esta feira. Nesse caso, nessa apresentação que temos aqui, ela pode trabalhar tanto com rebolo para baixo emissivo, desbaste do vidro low-e e o corte numa ponte, e na outra ponte com a marcação a laser e o corte também. Podemos também, uma coisa importante para o nosso mercado e que se faz necessário para a agilidade do nosso mercado, nós temos a condição de colocar em um cabeçote desse também a impressão e a marcação da etiqueta, e a colagem da etiqueta nessas peças, nas peças de vidro cortadas. A possibilidade de trabalhar com vidro jumbo até 8 metros e meio, que ainda não chega no Brasil, mas pode-se trabalhar com vidro até 8 metros e meio, e duas chapas de vidro, do vidro float 3,60, trabalhando com duas pontes simultâneas, fazendo marcação e recorte das duas ao mesmo tempo. Obrigado. Obrigado.